De ti aprendi a amar as pequenezas, os tempos eternos entre uma batida e outra do coração, as palavras erradas e a economia dos ditos. Descobri, contigo, a força do eco feito de garoa. Não sei se um dia te darei de novo o encosto calmo da minha boca nos teus segredos. Nem sei se vou sussurrar confissões pras tuas mãos, nem se os ritmos novos que me habitam serão por ti um dia aproveitados. Mas sei que viverás em mim pra sempre, mesmo se ausente na imensidão dos teus vazios. Impossível competir com o eterno dos silêncios, com o mar azul imenso. Nada tenho a oferecer além da marcação do tempo, que fala dos fins e dos erros e imperfeições. Nada tenho pra oferecer que supere a beleza do porvir. Sou toda pronta, cheia de lastros e perdidos. Mesmo que num pedido teu fosse possível mudar a mim o leito do rio. Meu tempo mesmo, nesta juventude que me escapa, é ontem e agora. Agora, agora e agora. Não por pressa, apenas medo. Que tua imagem e as belezas se dissipem na velocidade exagerada dos deveres. Nas demasias frias sem bocas de beijos. Nada tenho pra te dar, além de histórias inventadas. textos mal escritos e algumas coragens, apelidadas de loucura e desejos que não me deixam dormir. Descobri contigo a força do erro feito de mim. Não sei se um dia te darei de novo. Me encosto calmo de minha boca. Teus secretos me conta. Me conta o dia. Desvela. Me mostra como é ficado. Me fala, me fala, me fala, me diga.